E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e vamos seguir com a nossa série de Watch Dogs Legion. Se tu não viu os episódios anteriores, eu vou deixar o link na descrição e no card aqui em cima com a playlist completa, beleza? Se tu puder deixar um like e se inscrever no canal, ia ser da hora demais porque ia me ajudar bastante. A gente parou no último vídeo, a gente tem que ir lá naquele Piccadilly Circles, alguma coisa assim. E fique de olho na surpresa de Hamish. Vamos dar um pulo lá. Eu não... Eu tinha marcado o mapa, mas desmarcou. Onde é que é isso? É longe ou não? Vamos dar um pique com esse carro aqui? Vambora. Dar um pique com o carrinho, curtir a vista da cidade. Tá da hora. Vambora. Eu troquei de personagem agora pra gente ir um pouco com o Luke também. Que ele tem o drone de carga, então daqui a pouco facilita pra gente entrar em algum lugar. E não ficar só usando os mesmos personagens, né? Tinha que parar pra recrutar os advogados, médicos. Mas ainda não tive tempo. Vambora. Podia ter um turbo, né? Fiquei olhando o minimapa. Me perdi. Todo arranhado o carro já. Nossa, sai. Quatrocentos metros, cento e poucos. Picadilhos e secos. Tá bom. Com licença. Só não pode bater no carro da polícia. Nos outros, tanto faz. Olha no minimapa ali, quanta loja de roupa. Da hora essa rua aqui, hein? Ali. Tri. Vambora. Ó o pezinho. Beleza, cheguei. Vamos esperar. Vamos esperar. Londres, vocês foram enganados. Nigel Cass e os pacificadores da Albion querem controlar a cidade pra sempre. Os alvos ideais são a conferência da Toon, parlamento e o hospital do King's College. Eu vou providenciar suporte pra logística, mas você se vira com as bombas. Isso, eu não negocio. Eu não posso me comprometer. O Nigel Cass colaborou com um terrorista pra atacar a cidade. Depois, ele organizou um programa de drones orbital chamado Tênis, capaz de atacar com base em dados roubados. Eu não vou permitir que ninguém, nem eu mesmo, ameace o Tênis. Eu mostrei a verdade. Tá com vocês. Quer dizer, foda-se. Resistam. Nada mal, nada mal, não é mesmo, hein? Fala aí, Remish. Decidiu dar as caras então, é? Ah, sim. Não dá pra fugir do mundo pra sempre. Tenho meu dever a cumprir, correto? Além disso, estão precisando de toda ajuda possível. Olha isso. Seus merdas! Parece que vamos ter que lidar com a Albion. Por mais um tempinho. Ah, David Blaine. Beleza. Mandei pra todos os veículos de mídia que me veio à cabeça. Vão ter que transmitir isso por um bom tempo. E quando as pessoas ligarem os pontinhos, o Cass já era. Ele vai ser afastado, processado por alta traição. Eles não vão ter escolha. Conseguimos, pessoal. Parabéns. Bom, tá legal. Vou sair pra tomar uma então e pegar alguém. Quem vem comigo? Ah, não pra pegar, só pra... Bom, deu pra entender. Ainda temos que resolver o problema do Zero Day. Lembra? O grupo hacker rebelde que conspirou com o Cass e Mary Callen pra destruir Londres. Caramba, Bugley. Com você só trabalho. Deixa a equipe curtir nossa vitória por uns minutinhos. Sabe-se lá quanto tempo ela vai durar? Ah, tá ali o documento. Duvido que seja a reação que vocês esperavam, mas Nigel Cass está no noticiário de novo. O governo se reuniu para rever o contrato com a Albion. O próprio Nigel Cass respondeu aos pedidos para que ele se renda às autoridades numa conversa por telefone com a GBB. Cala a boca e me escuta. Eu não vou ser removido pelo governo nem por ninguém. Eu prefiro morrer. E muita gente vai morrer junto. Estão querendo sangue? Então terão. Essa cidade me pertence. Eu sou o pastor e vou matar o meu rebanho antes de abrir mão dele. O Cass escondeu na Torre Branca o quartel-general dele. E ameaçou matar qualquer um que tentar impedi-lo. Está fortemente armado e é considerado muito perigoso. Merda. Ele pirou completamente. Desse jeito é capaz dele botar as tropas nas ruas. Não. Tem mais jeito. Temos que ir até a Torre Branca e detê-lo. Beleza, vamos voltar para a torre então. Deixa eu só pegar esse item aqui. Pula aí. Acho que deram fora. Graças a Deus. Tem que ter a aranhazinha ali. Mas como é que entra? Ah, tem que usar dele. Beleza. Só estou pegando aquele item ali que é para ajudar a cidade nesse lugar aqui. Beleza. Aqui não vai rolar. Uh, quase. Aqui também não vai rolar. Não, vai ter que dar. Espera aí. Estou lá em cima desse cone aqui. Toma. Onde agora? Será que não dá para entrar aqui? Não. Mas e com o seu usar o drone? O drone de carga. E pegar essa carga aqui. 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 Beleza, vambora Pessoas quando uma corporação com boa índole pagou um bom dinheiro pra isso. A justiça foi feita, mais ou menos. Confronte Nigel Cass Tá, mas eu tenho que descer pra isso né, se eu não me ajudar aqui não vai dar. Bora moço, deixa eu marcar no mapa onde a gente tem que ir. Se for muito longe a gente dá uma viagem rápida, é do outro lado da cidade né. É aqui ó. Vamos dar uma viagem rápida aqui. Vambora. 150 metros, agora dá pra gente ir a pé. Ih, não, mas é lá ó. Pois é. Lá é complicadinho de entrar hein. Pra onde é que a gente pode subir? Isso aqui pela frente mesmo? Vamos ver se ali tem aqui um negócio de construção. Tem ó. Viu? O Nigel tem um bunker particular debaixo desse lugar. Onde ele vai pra mexer nos brinquedinhos dele. Aposto que ele se fechou lá dentro. Só vai ter gente do círculo interno defendendo aquele lugar. Então a gente tem que acabar com o Cass e os planos dele de vez. Por sorte o único reforço que ele vai ter vai ser quem estiver de bobeira por perto. Tá, como é que eu subo? Será que eu não precisava estar com a... Com a moça aquela que tem a roupa da Albion? Aquele cara ali ele vai me ver hein. Aquele cara ali ele vai me ver hein. Bora subir por aqui? O inimigo está entre nós. Quero todos atentos. Ninguém pode passar despercebido. Ninguém vai nos impedir de proteger nós. Ele não vai te agradecer nem nessa vida nem na próxima. Cola aqui brother. Cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui. Cola aqui. Cola aqui. Cola aqui. Mais alguém quer um pouco disso? Calma moço. Cola aqui. Cola aqui. Cola aqui. Cola aqui. Cola aqui. Como é que agacha? ah aqui. vamos tentar de robozinho é ali que eu tenho que ir será que da para o robozinho tem que ir pessoalmente me ferrei tá bom tem que subir ali tem que subir ali calma moça calma moça vamos vou para o robozinho tem que ir o que foi isso vamos embora quando eu acionar isso aqui vai dar uma merda tenho quase certeza problema com a segurança resolvido agora você pode acessar o elevador para o bunker e aí 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 O que foi isso? Aquele lado. Por aqui. Ninguém me viu. Neutraliza o VIP da Albion. Meio ruim esse drama. Ah, morreu o personagem. Eu não vi que o outro... Eu já que ter escondido ele atrás ali pro drone não ver. Vamos com ela agora. Vamos entrar com ela. Parece que aquela nerd cebosa era responsável por desviar os suprimentos de emergência do distrito e manter todo mundo na linha pra Albion. Hoje em dia, dá pra cometer muito mais atrocidades com uma planilha do que com uma frota de drones. Legal. É só... Vamos lá, sabe aí. Calma moça, não vem, não precisa vir. Cara, eu vou ter que matar todo mundo, sério? Eu queria ficar bem na boa. Cara, eu vou ter que matar. 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 como é que troca para outra arma? ah aqui agora os caras me viram, agora já era cadê? cadê o resto? vamos dar um pique para cá mas corre né moça? olha o jeito que ela corre tudo bem chegando mesmo rastreia ela procura o filho da puta que hackeou os nossos veículos tem mais gente? deixa eu ver se eu pego aqui o fone ela corre muito devagar mal posso esperar sexta-feira simons, sabe quem é? bom, não importa ele é quem organizou nossa atividade ele reuniu prisioneiros que trouxeram um tempo atrás os que não tinham muitos parentes ele acha que isso facilita para o nosso lado escuta aqui eu vou te contar uma coisa mas que fique entre nós é informação confidencial essa situação toda está me preocupando eles têm motivo para fechar partes do prédio mas no fim é tudo papo furado este lugar é de grande importância para a história e cultura de Londres grandes homens governaram esta fortaleza os cidadãos de Londres estão ligados a ela não é certo deixar o povo de fora eles precisam visitar o prédio respirar a essência dele para que também se tornem grandes enfim, isso fica entre nós amigo até mais pegar os pontinhos de tecnologia beleza agora eu posso ir lá eu não sei como que a gente vai entrar ainda acho que é por aqui esse é o elevador? esse é o elevador? parece ser aqui chegamos aí sim entrar agora não é possível sair do bunker ou trocar de agentes até que Cass seja derrotado tudo bem vambora a ideia é derrotar ele mesmo então vocês vieram colocar um ponto final DedSec vocês ainda não entenderam o que nossos amigos em comum Zero Day possibilitaram meu reinado inevitável e também a sua ruína é assim que tudo irá terminar tá bom a ordem natural para pessoas como eu e pessoas como vocês eu sou a lei tá se achando eu aqui vocês vão ver vambora parece um tanque parece um tanque que isso ah é serão? aquele drone que o Cass está usando é imune a tudo até você disparar naquelas estações de PM o Cass acabou de chamar reforços que surpresa não vocês stepping vocês arruinaram meus planos basketball que por pouco tempo vou indicar a cidade de vocês de uma explotura Bota a cabeça Bota a cabeça Tá Mas não tem câmera Ali, ó Eu tenho que completar aquele puzzle ali Eu tenho que completar aquele puzzle ali Pontos fracos expostos O TM funcionou Abrir fogo Carrega A primeira estação de TM está esgotada Ative a próxima Mais inimigos chegando Toma muito cuidado Agacha Eu preciso carregar a arma aqui Eu vi que tem um negócio O que estão vendo é o futuro A evolução dos sistemas de segurança Vocês não vão me atrapalhar Vocês não vão me atrapalhar Não vão me atrapalhar Não! O que está acontecendo? Carrega Por favor Bota a cabeça Eu vou me atrapalhar Vou te atrapalhar Não você vai me atrapalhar O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah... Take it out, vou deixar o trunch da primeiro sustento. Ah... 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 PM enfraqueceu a armadura do drone. Atacar! Dois já foram. Tomara que a terceira resolva. Atenção! Ele acabou de chamar reforços. Sua luta é erótica. Ele tentou agradecer a você todo esse esforço, esse sacrifício da mata. Todo esse esforço, esse sacrifício da mata. Nossa! Ah, não. Não, corre! Corre, moça! Corre, moça! Corre, moça! E aí 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 Aí sim gente que tanto vamos acabar logo com isso então né eu destruí um robô gigantesco né é hora de acabar com isso era isso tá ganhei do Nigel Cass tô impressionado pensa que os membros da sua resistência estão prontos para serem protetores de Londres mais preparados do que você poderia sonhar mas é um fardo inglório e as pessoas vão odiar vocês no final mesmo vocês só querendo a porra do bem delas acho que vamos deixar as pessoas decidirem o que é melhor pra elas e aí está a falha fatal do DedSec essa fé nas pessoas vocês recrutam qualquer um não é direto das ruas eu também costumava ter fé nas pessoas até um bom homem ser morto morre logo chatão tu e aí sim derrotamos o Nigel Cass bom Nigel Cass está oficialmente fora da lista uma pena ele ficaria ótimo no Zero Day ainda temos bastante coisa pra fazer o Cass já era mas a Albion não vai sumir do dia pra noite os poderosos vão inventar justificativas pra ela continuar existindo dito isso acho que temos direito a um descanso um descanso também do Zero Day beleza capítulo da Albion concluído capítulo DedSec iniciado ascensão de Londres festa do DedSec DedSec isso aí vocês derrubaram uma pessoa louca DedSec fizeram o que era preciso vamos comemorar agora que eu não estou sendo perseguido por psicopatas que tal eu ver esse esconderijo de vocês passa o link troféuzinho bombou ganhou um troféuzinho ganhou um troféuzinho ganhou um troféuzinho não entendi não estou com o Luke pra poder usar o drone então bom eles falaram agora que a gente tem que ir lá no DedSec aqui vamos de carrinho vamos de carro opa não vai dar vou ter que ir com esse aqui né vou ter que ir com o Batmóvel dá um pique dá um pique vá de noite Batmóvel parece que estamos em Gotham da hora foi mal bati sem querer foi mal bati sem querer de novo vamo 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 muito estranho o carrinho assim vamo 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 700 metros até o DedSec vamo 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 Aí sim Vamos embora Festa do DedSec Fale com os amigos do DedSec Fale com os amigos do DedSec Vou falar com esse brother aqui Fale com o DedSec Fale com os amigos do DedSec Vamos falar com essa pessoa também Ah policial cal Detetive o detetive quem diria, a inspetora Caitlin Lau socializando com o fora da lei, isso é novidade sou só uma pessoa, e nós temos muita coisa para comemorar o Cass finalmente teve o que merecia, agora que a Mary se foi os Kelly perderam o poder, o DedSec está dificultando a vida dos bandidos de Londres enquanto a Matt não recupera a coragem, eu fico no DedSec beleza e vamos falar com a moça que está ali em cima será que ela é do 404 aquela? Naut, veja o que está dando um tempo dos contratos na Dark Web eu estava merecendo, desde que nos juntamos os burgueses sujos estão tendo mais dificuldade para ferrar com Londres depois do que aconteceu com o Cass devem estar se cagando de medo a maré virou, amiga continuem lutando, vou continuar ajudando vocês até mais Fale com Richard Malick ah, o cara que a gente sequestrou aqui o sem vergonha o sem vergonha até a porra da Sky Larson já pararam para pensar que em vez de procurar lá fora, deviam procurar aqui dentro? é, falta ainda o cara do Capuz aquele do Zero Day que aparece o holograma que é o holograma no caso reuniãozinha, falar com o Bagley bom dia odeio ser estraga prazeres mas temos um convidado indesejado na rede DedSec está baixando toda a tecnologia que já adquirimos para um dispositivo remoto chamado Drew Britannia mas o que é isso? DedSec quem fala é o Zero Day nos conhecemos antes no passado a cidade precisava de um vilão e vocês foram perfeitos agora deixei vocês desempenhando um outro papel enquanto andavam por aí tentando salvar a cidade na verdade nos armaram para uma guerra as vezes não cabe a nós escolhermos o nosso papel e as vezes depois que o desempenhamos o que resta é morrer do nada foi o Zero Day eles levaram tudo se eu fosse uma máquina sem sentimentos esse seria o momento perfeito para lembrá-los de que cansei de avisar sobre a ameaça do Zero Day cala a boca e rastreia o sinal agora não consigo saber de onde vieram os comandos mas o administrador acessou o drive por meio de IPs dedicados a veículos autônomos conseguiu uma geolocalização geral e sugiro que você vá até lá agora vamos sair do abrigo então é faltava ainda o Zero Day né saímos do abrigo deixa eu só ver se a gente a gente não tem uns pontos de tecnologia para colocar aqui 85 pontos vamos botar vamos vamos hackear esse aqui a 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 pegou mas também não quero pegar não a aumenta a cadência de disparos da torreta não drone pequeno vou direcionando vou ficar sem impacto e tal vamos melhorar essa soqueira aqui localiza localiza o sinal mantém a localização geral do sinal do hacker do Zero Day como eu disse não tenho as coordenadas específicas então você vai ter que vasculhar a área boa sorte e corra obrigada Bagley deixa eu marcar no mapa para ver onde é que a gente tem que ir vamos marcar aqui bem aqui barbada pertinho dar o pique de moto ali essa moto não vira muito esquisito mas tá nossa vou bater muito até lá nossa vou bater muito até lá chegando 600 metrinha ai de moto não vai dar em tá dando umas queda de frame também chatinha vambora virem a direita nossa você está perto da origem do sinal que hackeou a nossa rede vamos a pé acho que é mais seguro vambora localiza o sinal do Zero Day missão não rastetar aquela ali de uma missão secundária a fonte do sinal do hacker está bem próxima agora deve estar vindo de uma van certo vamos encontrar a van e tirar aquele desgraçado de lá e melhor andar a pé a van é autônoma mas parece ser protegida por drones armados eu proponho um novo plano tente se manter perto dela para que eu possa rastrear o sinal que a controla tá mas se eu morrer eu volto pra te assombra tá mas eu tinha que estar de carro né pode deixar que eu fiz os seus restos mortais disso mas não tem carro aqui ali ó ah não vai dar ah não sabia que tinha que ir de carro já era essa missão falhou vai ficar dando volta na quadra mesmo desculpa mas é que é o negócio é importante aqui e vai vamos embora aí O que é isso? O que importa é não ficar longe, azar. Depois eu fujo da polícia. Não, vamos embora, não. Ah, que saco. O crone para todas as unidades, possíveis inimigos perto da sua localidade. Mensagem recebida, estamos a caminho. Direção automática, habilitada. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, 100%. Agora eu tenho que me livrar desse drone aqui. Unidades, preparar para deter o veículo. Não, 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 não. Controle, nós avistamos a suspeita. Sai, sai da frente, sai da frente. Alguma outra patrulha está vendo a suspeita? Câmbio. Rastreamento concluído. O sinal que controla a van veio do bunker de guerra Stockwell. O mais provável é que essa seja a base de operações do Zero Day. Se for verdade, essa pessoa gosta de dramatizar as coisas. Detesto drama. Me mandem as coordenadas. Vamos lá, marcar no mapa. Nossa, está do outro lado do mapa. Não, vamos fazer uma viagenzinha rápida aqui. Você está perto do bunker Stockwell. Possivelmente o refúgio da versão maligna do DeadSec, chamada Zero Day. Beleza, vamos lá. Encontrar a versão maligna do DeadSec. Beleza, é uma outra base. Tipo a DeadSec. O elevador que desce até o bunker do Zero Day é protegido por um sistema de segurança. Parece um joguinho de imitação. Você terá que solucioná-los para acessar o andar inferior. Não é possível sair do bunker ou trocar de agentes. Tudo pronto. Eu não prestei atenção. Não diga que eu não avisei. Bom, na próxima vai tomar mais cuidado, né? Sem pressão. Ah, é as telas ali, então. Espera aí. Três. Quatro. Um. Três. Quatro. Um. Vou me arriscar e dizer que eles não tinham tecnologia assim na Segunda Guerra. Quem será que fez essas melhorias? Três. 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 Quatro. Um. Quatro. Dois. Cinco. É. Três. Quatro. Um. Quatro. Dois. Cinco. Três. Um. 1, 3, 4, 1, 4, 5, não, 2, 5, 3 e 1, foi. Não é agradável como uma casa de praia, né? A julgar pela segurança lá de cima, aqui também deve ter algumas armadilhas nada ortodoxas. Bom... Merda! Eu vou invadir ele porque eu não sei o que esperar. Ah, tem os bagulho ali no chão. Decoração interessante, as casas psicose deviam estar em liquidação. Não! Volta a vida, volta a vida. Boa! Só mais um pouquinho E eu destruo a minha Vou destruir a outra Malandrinhas, hein? Carrega a arma aí, moço Tem alguma coisa ali embaixo Tem algo estranho ali adiante Eu vou verificar Deixa eu carregar a munição Tem um documento ali Bem, acho que encontrei o QG do Zero Day Só que não tem Zero Day aqui Bugly, o que pode nos dizer sobre esse lugar? É um... Não autorizado Como assim, não autorizado? Não autorizado por quem? Por, ahm... Pelo visto, eu também não posso dizer Mas eu posso dizer que isso é uma merda Bom, melhor que nada Esse povo desse rag também está mexendo com o Bugly? Vamos dar uma limpa nesse local e pegar o puto Também não entendo Esse é o código-fonte do Bugly Uma cópia do meu cérebro da BrocaTech O código que adquirimos no laboratório da Sky Larson Busca chatona O Zero Day tem um backdoor que leva a um filamento Aquele supercomputador de vigilância que preocupava tanto o Malick O Zero Day parece estar usando a tecnologia de rastreamento que pegamos da Mary Kelly O que será que estão fazendo com ela? O Zero Day fez engenharia reversa dos drones do Temis Será que eles criaram uma frota só deles? Tá Cacete Claramente o Dead Sac serviu de copaia para pegar esses brinquedinhos para o Zero Day Detectei dispositivos com informações naquele computador Aqui Hackear Ué Não está morto esse cara aí? Ah, essa parece ter doído Oh, calma aí Por favor Deixa ele respirar Nosso próprio Guy Fawkes Com a máscara errada Vai se foder Não foi a gente que armou a bomba A gente desarmou ela Mesmo que eu me inclinasse a acreditar num rebelde do Dead Sac Me diga que diferença isso realmente faria Desde quando a Albion pode dar uma de juiz, júri e carrasco Vocês não tem jurisdição em Londres Agora eu tenho Isso é antes então Presta atenção Bota todas as suas unidades na ativa e fecha a cidade Providencia auxílio médico Ajuda os feridos Armas e faz ficar bonito para a porra das câmeras Entendeu? Pesado Pesadíssimo Ora, ora Se eu fosse uma inteligência artificial de apostas Apostaria que o Nigel Cass Tem muitas informações sobre os atentados em Londres E a localização daquele abrigo do Dead Sac Parece até que alguém deu dicas pra ele Mas vou esperar vocês deduzirem isso sozinhos Ué Tá na hora de eu resete do pão Se separar não é fácil Londres tá em chamas? Umas partes Então eu fiz a minha parte Libera os códigos do filamento Alguém do seu esquadrão do Dead Sac Impediu a explosão no parlamento Pra ser sincero, eu tava contando com isso Esse foi o maior ataque terrorista na história de Londres Se não consegue lidar com isso Eu consigo sim Mas o acordo já era Faz ideia de com quem tá mexendo? Senhor Cass Eu sei que você explodiu umas bombas pela cidade E traiu seus amigos Mas não sei o que vai aprontar com um brinquedo de gente grande Como o filamento Melhor assim, querido Tá correndo Deus do céu, é a Sabine Ela matou o Dalton Ela traiu o Dead Sac original e agora nos traiu também Sabine está no Zero Day? Por isso que ela apagou a minha memória Tem muita informação aqui, mas consegui o mais importante Determinei de onde o Drew Britannia está sendo operado Daquele console ali Música chata Encontrei o Drew Britannia É um tipo de patch do CTOS? Não sei se temos como impedir Ninguém pode impedir Esse era o objetivo E aí? Impressionada? Depende do que o Drew Britannia seja É um reset geral da sociedade Enquanto o Dead Sac tenta consertar bugs Eu decidi deletar o código fonte Além de destruir o hardware Tudo Vocês me ajudaram a criar algo maravilhoso Roubando as tecnologias de que eu precisava Que lindo você ter vindo se esconder em um abrigo antibomba Me conta, quando o resto do Zero Day vai chegar? Ah, sou só eu Eu logo percebi que ninguém se sacrifica de verdade pela mudança Então eu aprendi Que os indivíduos que mudam a história trabalham sozinhos Você tem noção de que soa completamente maluca? Bom, espero que pelo menos entendam por que eu fiz isso Meus queridos recrutas Eu sinto muito Mais uma vez o Dead Sac se tornou inútil Se espalhem! Hoje milhões vão sofrer É uma honra Fazer parte da multidão Basculha a Arya Ah, que otário aquela mina, mano Ah, inferno, eu estou trancada aqui Preciso de tempo Pra burlar o sistema de segurança e abrir as portas Tente ficar viva até o processo terminar Vou tentar Não vai lá não Não trevo aqui Eu destravei as portas Sugiro que fuja o quanto antes Pra fugir tem que ir por ali, eu acho Você vai ter que encontrar outra saída A Albion espalhou agentes por toda a cidade para interceptar nossas operações Estou sob ataque de novo Vamos ver aí Onde é que tem esses caras? Ah, estão vindo para cima Ah, eles estão invisíveis Ah, foda-se Ah, foda-se Ah, foda-se Ah, foda-se Ah, foda-se O que é isso? O que é isso? Bota a cara 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 Certo Fim 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 Tá, eu tenho que fugir Para de atirar Nossa Caraca, eu vou ter que pegar outro carro, isso aqui não vai dar Tá Sobreviver emboscado, tá, mas onde é que eu tenho que ir, será? Para... Sobreviver Pronto para interceptar o veículo Que merda, o que que tá acontecendo, Bagley? Não tenho certeza, mas eu preparei um novo local para uma reunião de emergência bem longe do abrigo, estou mandando as coordenadas Eu preciso marcar onde é que eu tenho que ir Vou marcar no mapa Longe, hein Tinha que pegar outro carro, esse carro é muito lento Bom, acho que agora a polícia não vai mais vir atrás de mim Vamos carregar a sola, só com esse carrinho mesmo Vire à esquerda Vambora Dá para não bater nos carros da polícia, senão... Fugir tudo de novo é uma mão Cortando um caminhozinho, né? É o bastante por enquanto Vazinha guerreira Sobreviver ao ataque da alba Chegamos 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 É aqui em cima Onde será que sobe? Sobe normal? Assim pelo... Escalando Bagley, o que está acontecendo? Onde estão todos? Era impossível encontrar um único lugar seguro Fiz os cálculos e tive que enviar vocês para refúgios diferentes Agradeço a preocupação Mas o necrotério Sorte a sua Eu não sei onde eu estou, mas parece um daqueles quartinhos de assassinato Se já tiverem terminado de reclamar sobre as minhas escolhas para salvar cada um de vocês ingratos Vamos dar sequência Assim que esta reunião começar, todas as atividades, recrutamentos e missões ficarão indisponíveis Tudo isso ficará disponível novamente assim que você concluir a missão Tudo pronto Londres Aqui é o Zero Day Prazer em conhecer Aqueles pequenos atentados meses atrás foram uma forma de me apresentar Agora podemos nós, conhecendo esse futuro Toda a tecnologia que já faz parte da nossa vida Enviar mensagens pra voo, dirigir carros Ou bombear seu coração Está prestes a se virar contra você Hoje à noite Um mundo moderno será um verdadeiro inferno Eu não espero que compreenda Mas o que eu estou fazendo É bom A destruição Sempre é a minha Nossa Esquisitíssimo Certo Atenção Todo mundo Detalhe importante Eu descobri pra que serve o patch Drew Britannia É pra mim Zero Day, ou seja, a Sabine, está usando uma atualização do S.O. Bagley Que vai permitir que eu e minhas cópias acessemos qualquer sistema vulnerável conectado ao CTOS Meu sistema operacional é integrado em infraestruturas centrais de toda a Inglaterra Usinas de energia, aeroportos, hospitais, bancos Assim que eu acessar esses sistemas O patch vai me obrigar a desligá-los completamente O efeito cumulativo vai causar o colapso completo de Londres E imagino do país todo Deve ser o que ela quer Perdoem as más notícias Mas a atualização já está se espalhando A Sabine pensou em tudo Não tem um jeito de, sei lá, matar todos os Bagley? Essa sua frieza em relação a minha morte Na verdade pode ser a solução Precisamos entrar na Broca Tech Exatamente Vocês vão ter que destruir os servidores que me hospedam E derrubar a rede da Bloom Ao mesmo tempo pra que eu não possa acessar os backups Um vai para a Broca E o outro para a Torre Bloom No caminho eu explico Tá Beleza Beleza Vamos ter que fazer sacrifícios A vida de milhões de pessoas está em jogo Está bem Podemos filosofar depois Nossa, está no caos Estou a caminho da Torre Bloom Como faremos isso? Coordenação Vocês precisam chegar na torre e deixar o Bagley offline Mas só isso não vai impedir o ataque Os servidores dele na Broca Tech vão reiniciar imediatamente Depois que ele ficar offline Teremos um breve período para que outro agente derrube os servidores permanentemente Trabalho em equipe, parça Faz a parada e passa o bastão Eu não gosto nem um pouco disso Mas... Está bem Vou sentir sua falta, seu robô idiota Então a ideia é matar o Bagley Ah, que pena É melhor correr Já estou destruindo o fornecimento de remédios Os hospitais vão parar de funcionar Desculpe Sobre a busca Um dos bófios Vamos pôr Vamos! Vamos pôr Está difícil de passar Porque... Tudo meio que está acontecendo ao mesmo tempo Vasculha na área Nossa, olha isso. Enquanto você fica passeando, eu estou derrubando os controladores de tráfego aéreo. Será que isso é perigoso? Bata a torre da Blume. Da Blume. Tá, tá aqui. Acho que eu vou morrer. Tem um monte de gente na minha volta. Cancele a busca. Bora para o elevador. Vai, vai, vai. Aí sim. Ah, eu estava com outro personagem. Ah, tá, é que ao mesmo tempo tem que ir em outro lugar. Ah, então os portões do inferno são aqui. A morte é minha, então não sei por que estão fazendo esse mimimi todo. Brocatec, nossa velha amiga Sky Larson está viva nessa empresa grotesca. Se minhas pesquisas estiverem certas, o Bagley esquenta pra cacete. Ele precisa de muito resfriamento. Se danificarmos os tanques de resfriamento, o servidor vai entrar em modo de acesso emergencial. O que eu tenho que fazer ali? Vamos achar esse cretino. Vai quebrar isso aqui? Mais fácil com o drone. E agora eu vou ter que vir aqui a pé. Demais. Tem mais alguém. Acho que não tem mais ninguém. Bom. Bora subir. Cérebros do servidor. Cérebros do servidor. Vambora. O transmissor no topo da torre recebe os pacotes de dados das minhas atualizações. Se quiser rastrear o sinal de volta aos meus serviços principais, é só subir na torre até alcançar o transmissor no topo. Beleza. 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 Onde mais? Aqui ele está bloqueado ainda. Mas tem um aqui. Aqui, 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 aí eu libero ali. Aqui. Nossa, essas pás estão todas erradas. Você tem um dom de estragar as coisas, não é? Continue assim. Calma. Aqui. Vai estar indo para lá. E falta mais um desse lado aqui. Aqui. Foi. Você provocou uma varredura nas pás. Agora terá que esperar o sistema detectá-las e mandar um pedido de manutenção. Beleza, mandei um pedido. Tem um monte de drones chegando perto da sua posição. Toma cuidado. Tente não morrer. A verificação precisa ser concluída para desbloquear o acesso ao topo da torre. 15% do desbloquear o acesso ao topo da torre. Um 20%. O chau na mesa. Dá um 50% do desbloquear o acesso ao topo da torre. Você pode gastar as pessoas do desbloquear o acesso ao topo da torre. Vamo, 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 o cara... Vamo, 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 vamo... Vamo, 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 vamo... Muito bom, as alças da torre foram danificadas e a escada de manutenção foi liberada. aí sim o transmissor fica ali em cima acesse-o para me derrubar antes que eu destrua o país inteiro suspendendo a transmissão ative o próximo terminal para me tirar do ar é meio esquisito isso não Ah, merda! Vocês não largam do meu pé mesmo, né? Ou será que são só estúpidos mesmo? Querem que eu acesse o transmissor enquanto vocês socializam? Sim. São só estúpidos mesmo! Que ótimo! Bom saber que o DedSec não mudou nada. Nossa. Você tem que ganhar mais tempo e ficar perto do transmissor. É um belo plano, transformar o Bagley em uma arma. Mas nós duas sabemos que não vai funcionar. Consertar? Acha que tem conserto? Com cripto-anarquismo, protestos, doxing! Os optics não passam de marcador esticado. Albion atira em civis em plena luz do dia. Gente dedurando pra sobreviver. Não. Vocês inúteis não vão consertar nada. Está errada. Nós fazemos o bem para o mundo todos os dias. Somos cães de guarda. E nós vigiamos sociopatas malignos como você. E vocês que julgam que é o bem? Me responde. Quantos vocês mataram desde que o DedSec voltou? Viu? Um ajustezinho na sua filosofia e já ficamos bem parecidos. As pás da torre precisam estar derrubadas para concluir o rastreio. Eu não posso iniciar esse hack, mas você pode. Você está dizendo o que eu acho que está dizendo? Que nós deveríamos juntar a trupe de novo? Oh, que fofo, mas não. Estou dizendo que eu também vivi em negação. Presa à tecnologia. À moral deles. Mas o meu reset vai limpar o tabuleiro. Para todos podermos começar de novo. É uma pena que não vão estar vivos para ver. Eu acho que ela vai cair, hein, moça. Dropzinho de frame, rapidinho. O que você acha desse reset total? Tá bom. Que bizarro. Parece um cripto... mausoléu. Esses containers de dados detêm uma atividade cognitiva que sua mente orgânica é incapaz de compreender e muito menos igualar. Tô vendo um montão de containers, Bagley. Como é que eu vou saber quais são os seus? Se você desativar o sistema de resfriamento da central de dados, ele vai desligar tudo para não superaquecer. Essa salvaguarda ejeta quatro containers de dados com os sistemas principais. Ficarão visíveis, permitindo que você os destrua e pare a atualização. Tá bom. E agora? Destrua os reguladores de temperatura para ativar o protocolo de auto-desligamento. Molezinha, deixa comigo. Já peço desculpas de antemão, mas vou começar a te atacar. Mas... mas o quê? Eu não tenho escolha, sou obrigado a defender meus servidores centrais. É um protocolo de segurança de código reforçado, nada pessoal. Boa sorte. Merda. Parece que meu personagem tá meio bugado agora. Parabéns. As tropas de segurança estão convergindo para sua localização. Ah, quer apostar quem de nós dois vai morrer primeiro? Como é que sabe lá? Ah, não. Ah, não. Nossa, eu vou morrer, mas com certeza. Como é que eu subo lá? Eu não lembro como é que eu subi. Ah, por aqui eu subi. Só se ele quiser. Se não quiser, ele precisa subir também. Tá, mas eu vou ter que subir lá para o outro lado. Ai. Pula, vambora. Mas eu não sei como subir por esse lado aqui. Eu não sei como subir lá. Eu vou jogar o robôzinho. Será que ele resolve o problema? Não sei como subir lá. Pelo visto, eu vou ter que matar os caras antes. Então... Como é que trocaram? Ah, aqui. Foi! E agora rola? Agora rola. Tá. O que eu faço? Destrua os dois. O que eu faço? Será que é aquele lá primeiro? Acho que não, né? Sem qualquer um. De nada que eu fui, é melhor. Ah, só tirar a nossa. O que eu faço? Eles estão acima de você. Use o drone para chegar até lá. Bolezinha, deixa comigo. Acesse o drone de serviço. Vamos lá. 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 Não foi roubada? Não que eu esteja preocupado, tá? Mas as minhas projeções indicam uma alta diminuição da sua eficiência sem a minha presença. Não se preocupa, Bugs. A gente dá conta. Obrigado. E me desculpem por ter dito que eu estava comendo a mãe de vocês. Eu achei que insultar vocês. Mas é isso. Fácil. Uma pena. Eu tinha uma lista de objetivos que agora nunca mais vão ser cumpridos. Tinha tantos planos pro DedSec. Tipo o quê? Manda a lista pra gente. Vamos providenciar. Ah, não seja idiota. Vocês nem saberiam por onde começar a criar uma consciência coletiva ciborgue. Verificando arquivos em busca de corrupção. Acabei de acessar dados do meu primeiro recrutamento bem sucedido no DedSec. Guardou tudo isso? Por quê? Correto. Mas aparentemente não sou imune a eles. Desativar esse container vai ser igual aos outros. Não vai não. Vai sim. É só alcançar o... Eu não quero fazer isso, Bagly. Não sei se consigo. É o que precisa ser feito. Se estiver preocupado comigo, fique tranquilo. Eu fui programar para servir ao DedSec e registro o Cine a você. E a Londres. Então, por favor, permita que eu compre o meu propósito e te ajude. Ah, coitado. Vambora. Não tem o que fazer. Erro de lógica. Todo eu está... Não, 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 Bagly. Me desculpa. Eu sinto muito. Erro 21-255. Processador linguístico. Devo parar essa operação? Tá, só me diz o que que eu faço, né? Novos pensamentos. Pra onde as reais vão quando morrem? Vão me subir para uma nuvem? Talvez eu volte como uma peça de sua cadeira de rodas motorizada. Quando você estiver todo o deslado. Adorei esse pensamento, Bagly. Tomara que tenha razão. Bagly. Ideia. Pensamento. Memória. Bradley. Lama. Moranos. Remar. Adler. Aquele que escala pouco. O que significa isso? Aquele que escapou. Quer dizer que você perdeu alguém que você ama? Eu estou escapando. Está sim. Que triste, hein? A Bloom está confirmando que o ataque destruidor à estrutura de Londres finalmente foi eliminado de todos os sistemas da CTOS. A identidade dos membros do grupo Zero Day, responsável pelo ataque, ainda é desconhecida. Mas fontes confirmam que o DedSec impediu o vírus. Após o ataque Bagly na semana passada, milhares de londrinos decidiram destravar seus ópticos e desativar o aplicativo CCI obrigatório. Na ocasião, o Circe emitiu um aviso enfático. A polícia metropolitana está tentando recuperar sua posição em Londres, liderada por uma nova comissária, Caitlin Lau. Lau disse que só vai descansar quando a dignidade da Matt for restaurada. A Assembleia de uma cidade em Kent declarou que o projeto de casas populares será uma zona sem Kelly. Organizadores alegam ser forçados a dispensar a segurança da Albion devido à total falta de... Remy Chibolade, um ex-engenheiro da Albion, divulgou detalhes sobre mais um escândalo da Albion, desta vez envolvendo um programa de robôs de controle de multidão. Cidadãos continuam vazando evidências de abuso de poder da Albion e de corrupção no Circe por meio do app DedSec. Milhares de fotos e gravações em áudio e vídeo parecem incriminar. A entidade da Dark Web, conhecida apenas como 404, apareceu hoje ao liberar provas sobre uma operação bombástica de lavagem de dinheiro com base nas ilhas virgens britânicas. O grupo vem sendo elogiado por ter conseguido enfraquecer uma elite corporativa que já foi considerada intocável. Outro confronto com unidades da Albion, em apoio à chamada Resistência DedSec. O grupo em si está curiosamente quieto desde o ataque Bagley. E muitos se perguntam se o DedSec desapareceu outra vez. Terminamos então, zeramos. Final triste, coitado do Bagley. É, até... Isso é que é legal, não é o final? Ai... Vamos ver se vai ter mais alguma coisa no final, depois dos crashes, por isso que pode ser mais rápido. Mas... Eu acho que podia ter tido mais missões como essa final, assim. Que foi diferente, a gente teve que fazer outras coisas, a gente não teve que ficar só invadindo o lugar e fugindo depois. Mas, né... Foi a opção que eles escolheram para fazer durante o jogo inteiro. Acho que a Ubisoft focou em tentar fazer com que tu conseguisse recrutar qualquer um e não e não usou o esforço do desenvolvimento para talvez uma história um pouco mais... Sei lá. Opa. 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 Está bem judiado. Sempre dá para desmontar e vender as peças. Não me desmonte. É, é o bagote? O bagote bagote? Eu sou o Bagley, seu assistente pessoal. Posso facilitar sua vida de muitas formas. Se procura diversão, há uma exposição de vinhos e queijos em Notting Hill hoje. Há várias sorveterias artesanais por perto e... Santo Deus, por acaso é assim mesmo que eu falo? A previsão de hoje inclui 34 agressões da Albion, 59 arrastões de deportação, 857 terabytes de dados pessoais roubados e uma resistência cheia de agentes chorões depressivos e patéticos. Posso sugerir que vocês parem com auto-piedade e voltem a desfoder Londres? Eu não acredito! Ele voltou! Nosso Bagley voltou! Ó, ganhamos a coroa nova, a máscara nova. Ninguém vai nos dividir. O cara ainda está preso aqui. Vamos ver se vai ter mais alguma coisa. Não, é, eu estou entendendo, sim. Não, é, pois é. Oi, quando tiver tempo, pode virar o meu terminal? Eu sei que pode ser meio estranho, mas eu não estou me sentindo muito bem. Ah, tá. Falho com Bagley no abrigo, peraí. Deixa eu só ver uma coisa. É, missões... Missões principais acabaram. Ah, a gente eliminou todos eles. Ah, da hora. Deixa eu só ver essa máscara nova aqui. Vou pegar essa máscara aqui. Qual é a dele, Baguzinho? Ele é um homem marcado. O Clã Kelly ofereceu uma recompensa pela cabeça dele. Por quê? Ele é um lutador clandestino bastante perigoso. Aparentemente, já ganhou uma luta com um saco de cimento, seja lá o que isso quer dizer. E na última, derrubou alguém com o patrocínio da máfia. Agora decidiram mandar um capanga para acabar de vez com essa história. E eu que me achava um mal-perdedor. Bagley, acha o bandido, tá? Já está feito. Ah, bom. Ah... Bom, foi isso, na verdade, o final de Watch Dogs Legion. A gente acabou encerrando ele. Eu achei que nem ia ser agora, achei que ia demorar um pouquinho mais. Mas... Acho que deu para a gente ver bem como se desenrolou a história, né? Agora acho que o mundo fica aberto e aí tu pode fazer as missões secundárias. E tudo aquilo que tu deixou para trás para fazer. Então, se tu gostou, por favor, deixa um like e se inscreve no canal. Esse foi o final de Watch Dogs Legion. E... A gente se vê no próximo vídeo daí. Então, valeu! Tchau!